E outra coisa que a gente tem do Ubisoft, na verdade tem várias coisas Que teve um rumor, né Essa semana, de que Eu acho que o mesmo Insider, não foi o Jonathan? Foi, foi O mesmo Insider que tem essa informação do Ubisoft Ele postou, a gente tem a imagem aí Do negócio do Far Cry 7 Ele postou uma imagem Ele também falou sobre isso Quatro bagulho, no final Tinha um set que era igualzinho o set Do coisa do Far Cry E do lado era o Killian Murphy Então começou, né Killian Murphy no Far Cry 7, né Uma coisa Que é, porra Será que ele daria um bom vilão? Ah, eu acho, mas aí Você acha que não? Não por ele, pela Ubisoft Vamos lá, vou perguntar pra vocês Vocês acham o Giancarlo Exposito um ator ruim? Ele é foda, né Foi um bom vilão no Far Cry 6? Foi uma merda Na minha opinião foi uma merda Porque o jogo como um todo é mal aproveitado Mas assim, depois ele veio a público e falou Não era bem isso e não sei o que Deixa eu me explicar Deixa eu me explicar É isso aí Essa foi a imagem É ele mesmo Só que aí passou 72 horas e não aconteceu nada, né É, não, então Tipo, essa história é aquilo Agora a gente começa a especular Porque Far Cry, vocês falaram algumas coisas bem legais de Far Cry Porque aquele caranguejo ali Eu não sei Então Gigante Isso é uma praia É? É o do Elden Ring, os Dark Souls, os caranguejos É, porque assim, a natureza Sempre foi um aspecto muito forte de Far Cry Claro Né, a natureza, matar animais e tal E não sei, isso existe sim Tem lá o jacareque Depois você terminou com matar animais e quebrou a natureza Não, não, não Não é possível que eu Pô, tem briga de galo, né No Far Cry Tem briga de galo É Então sempre foi um ponto Que eles copiaram do Sleeping Dogs, tá bom? Sleeping Dogs já tinha briga de galo Guinha de galo Guinha de galo Você apostava na guinha de galo É Não existia isso Mas eu acho que o Killian Murphy, assim Aí depois isso daí Eu acho que foi muito dropado, assim Foi uma coisa meio aleatória Só uma coisa Perguntar pra vocês Tudo que eu vejo, Micali Você que é um cara que gosta bastante também de cinema É Eu acho quase que impossível o Killian Murphy participar de qualquer coisa de videogame Vou tentar explicar o porquê O Killian Murphy, pra que? Eu gosto muito dele, tá? Eu realmente É Eu tava falando hoje dele com o Fernandinho, né Que o Nolan pegou ele e colocou ele num papel assim meio merda lá no Batman, né Que ele era o espantalho Espantalho E ali tem um Tem algum vídeo dele falando Caralho, eu vi Talvez eu tenha dado um papel muito abaixo Um dos melhores Porque se bobear ele é melhor que o próprio Bale Claro, claro Então assim Mas assim O Killian Murphy, ele é um cara Ele era o espantalho É No Batman Begins Depois ele tava no Inception também No Inception também Então assim O Killian Murphy, ele me parece ser um cara muito excluso Mas ele é Ele não gosta Cara, teve uma galera que foi mandar É Emoji Ele não sabia o que era Não, ele é Até um meme Que ele não sabe o que é meme Ele não sabe o que é meme Você já viu o seu meme? O que é meme? O que é meme? Qual é esse meme? Não O estilo de vida dele É esse bagulho de cinema Ele quer essa projeção pra cima Me parece que participar de um jogo como Far Cry É uma mídia que ele não tem compatibilidade Eu acho Eu acho isso Eu também Mas é engraçado mesmo Porque na campanha promocional do Oppenheimer Que ele foi em vários eventos Foi no Oscar Foi no Globo de Ouro Ganhou todos Claramente dava pra ver na cara dele Que ele não queria estar lá É Em nenhum desses eventos Nem o Oscar Eu até me identifico Ele tava lá Com aquela carinha dele Ele ficou feliz de ganhar Claro O discurso dele foi legal Mas ele não queria Aquela coisa Sabe Ele quer ficar em casa Se ele desse pra enviar pelo correio pra ele Ele receberia Manda o Oscar lá pelo É Manda esse careca aí Logo pelo correio Muito bom Ó galera O Danilo Tejano Mandou 10 reais Ubisoft é boa design Desenvolvedores Direção artística dele É surreal Tá nos efeitos De drogas psicodélicos A noite Pandora no Avatar A empresa só carece Escritores criativos É uma das coisas Na verdade tem muita coisa O Cifero mandou 12 reais Vitor Augusto mandou 10,90 O Dig Psy Mandou 10 reais Barulho de Cavaleiros na mesa Uma pergunta pro nosso querido Micali Mica Opa Agora vai Qualquer boa Começou termina Mas é a pergunta pro Micali Vamos lá Vai Micali Lê aí Se Nescal em italiano É Nescale Como seria Mingau Se Nescal em italiano É Nescale Mingau É Mingale É É Era quase isso Eu acho que não era Inclusive isso que ele queria Sabe como é que é Televisão em espanhol Televisione Tá bom Aleatório O Matheus Gamer Pro meu 19º mês Boa noite pessoal Acompanha aqui o melhor canal De informação gamer Com as críticas As indústrias Que muitas vezes acertam Mas também erram Boa Matheus Dia Virgínio Mandou 20 reais Falou Assistiu Flow Games Junto do meu pai Alessandro E meu primo Kiko Boa Abraço galera do Flow Games O Gabriel Alves Mandou 5 reais Um dia a gente vai cair Numa nova Tem que ser nova Gente Manda uma nova Que a gente vai cair Eu acho que não está Na nossa pauta Mas há uma hora atrás A Microsoft divulgou Os Financial Fiscal Earnings Do Q3 deles E dá pra ter uns insights Interessantes De Xbox Quando você quiser falar Me avisa O Adriano Lucatelli Mandou 5 reais Defender o Fênix Com só de ficar tão defasado Tão rápido Tem que soltar um pró Pra aguentar 60 fps Minha 4070 Ti Vai tankar 4K 60 frames Pra algum bons anos Não é nada Mas aqui é 3 jogos Não aguenta mais Porque esse 3 jogos Se você botar agora Um Alan Wink 2 Nessa tua placa Não roda Vai queimar essa merda Vai queimar essa droga Mas eu acho justamente A culpa é da desenvolvedora Entendeu Porque o que acontece Deve ser mais fácil Pra ela Não otimizar tanto E aí só botar Placa boa Funciona E as antigas Se fode Isso aí acontece há anos Foi o Todd Howard Que falou E perguntaram pra eles O Starfield Falou O Starfield Tá rodando difícil Em algumas placas De alta geração Então Ele falou É Talvez esteja na hora De fazer um upgrade Do seu PC Ele falou Ele falou Foi numa entrevista É Todd Howard É maluco O Centro de Reabilitação Dos Platinadores Anônimos Olha Precisa mesmo E falou Boa noite galera Estou 115 horas Final Fantasy 7 Rebuff Que jogo maravilhoso Comprei a Deluxe Edition Do Starblade Gostei muito da demo É o Final Fantasy Dá pra você se perder lá Tá bom demais Tchau 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 Tchau